Eu queria saber, você tem grandes marcas na sua carreira, né? Já gravou um DVD aqui no Festival de Verão. Mas eu queria saber qual você foi agora de unir a carreira artística com o Carlos Ministro da Palma. Isso, eu sou artista, minha essência é artista. Eu sou artista há 36 anos, 37 anos de carreira, não é? E tudo que eu construí na minha vida é em cima do palco, cantando, interpretando, gravando, graças a Deus. E tive esse convite, né? Então estamos nessa missão. O ano passado foi um ano bem, assim, desafiador, mas graças a Deus estamos aqui. Eu, nesse momento, quando aceitei o convite por essa homenagem, eu ia ler pelos 25 anos do Festival de Verão. Eu tive a oportunidade de me apresentar e marcar também em alguns momentos da minha carreira. Fiz o meu primeiro DVD, foi um DVD ao vivo aqui, que foi um presente pra mim, porque eu nem esperava. Naquela época eu não tinha nem grana pra fazer DVD, quando eu recebi aquela notícia que o meu primeiro show no Festival de Verão ia virar um DVD. Eu, inclusive, tava numa turnê fora do Brasil e a gente aproveitou a oportunidade. Então eu venho, eu sou artista que venho do mercado da música alternativa, né? E graças a Deus, com muito esforço, a gente ia aproveitando essas oportunidades, foi que eu construí a minha carreira. E aí, nesse momento que eu recebi o convite do presidente Lula, eu pensei muito em relação à oportunidade também, né? Conhecendo essas dificuldades, a gente poder também contribuir de alguma forma, né? Foi um ano desafiador, mas graças a Deus estamos aí. Nesse momento eu tô aqui fazendo essa participação, vou também participar do Carnaval. Eu tô tirando um período de férias pra fazer essa entrega, porque eu não tô com muita saudade. Tenho o meu público e tenho a minha carreira artística também que eu preciso cuidar. Então é nesse momento que estamos, mas o trabalho continua, não é? 2024 vai ser um ano de mais shows, porque eu te vi no Rio semana passada, agora você aqui em Salvador, uma agenda lotada. A gente pode esperar mais shows? Olha, eu vou pontuar, porque não é a primeira vez que temos um ministro da cultura que também é artista. Já tivemos Gilberto Gil, ficou seis anos no ministério. E eu tô seguindo pelo mesmo caminho, porque afinal de contas não dá pra viver. Sem música não fica saudável pra mim, nem pra minha carreira artística. Então a gente vai procurando ver como fazer isso, mas esse ano eu farei mais shows. No passado eu fiz cinco shows. Esse ano eu quero cumprir um pouco mais de agenda. O presidente Lula sabe disso, eu acho que todo mundo sabe. E realmente eu preciso ter um equilíbrio sobre isso, não é? Maga, tu anunciou-se em novas salas de cinema no Brasil. Gostaria de saber se há previsão pra Bahia. Olha, começamos esse projeto, vamos ouvir. Já estamos selecionando, primeiro o que? Abrindo essa ação, não é? É uma ação importante, porque no mapeamento que temos, são muitas cidades que não tem cinema. Então nós queremos chegar lá, vamos ter cinemas aí pra várias cidades, é um síndio que fazer no projeto. Mas agora vamos falar mesmo desse show que eu tô muito emocionada, certo? E agradeço muito a atenção de vocês, viu? A gente quer vocês junto com a gente nessa reconstrução. O Carnaval tá chegando e o bloco de mascarada desse ano vai ser incomodado por Jau, né? Houve alguns comentários, já que é contato público LGBT, como você vê isso? Olha, os mascarados, desde quando nasceu, né? Sempre foi um bloco que convidou todo mundo. Então eu acho isso é maravilhoso, porque é um público que curte tudo. E é um bloco aberto a tudo. Esse ano eu estarei como convidada, né? Não faço mais parte do bloco. Já fiz esses três últimas vezes, né? Da retomada. E é um super artista, vai ser com certeza um super Carnaval. Quem gosta de música, quem gosta de Carnaval, com certeza vai curtir já no bloco de mascarados. Marga, licença. Marga, a gente, durante a lavagem do seu fim, você deu uma aspa muito forte para o nosso editor. Quando ele perguntou, ministra, você estará no Carnaval? Você disse, ministra, não, mas artista estará. E você tem feito questão de deixar, claro, que você está separando essas duas carreiras. Mas tem sentido de estar com você, de manter as duas, de... Olha, todo mundo sabe que eu canto há 37 anos, né? Como não participar? O ano passado eu abri mão de toda a minha agenda do Carnaval, mas esse ano eu estarei participando, cantando. E qual a importância de vocês três no palco, para a gente encerrar? Como? De vocês três no palco, porque é um conto histórico, né? Eu estou muito emocionada com isso, esse convite, né? Do Festival de Verão, participar junto com a Daniela, fazendo essa homenagem a esses 50 anos do ILE. Eu acho que essa homenagem é muito merecida, por tudo que o ILE construiu, né? E juntamente com a Daniela, que tem também essa ligação com o bloco ILE, com a música afro. Então, eu acho que é um momento para a gente festejar, realmente, curtir e agradecer ao ILE esse presente, da existência desse grande bloco. Marga, fala um pouquinho do trio da cultura. Olha, isso, nós estamos ainda preparando, tá? Mas eu e o Chico César, né? Vamos fazer uma homenagem a Gil. Teremos algumas manifestações culturais também ali. Mas não vou dar muito spoiler, não, só vou falar. A TV Pelourinho vai te prestigiar. Ah, maravilha. Um beijão pro pessoal da TV Pelourinho, viu?